Oi galera, tudo bem? Eu sou o Davi e hoje vamos para mais um vídeo do canal Davi Brinquedo. Eu estou aqui com o meu pai, faz tempo que eu não trago ninguém aqui para o canal e hoje é dia dos pais e vamos fazer duas brincadeiras para vocês aprenderem. Então bora lá, né pai? Isso mesmo. Vamos! Uma batucada com esses copos nessa mesa. É fácil, eu falo e a gente repete todo mundo junto. Vamos lá? Pega copo, pega copo, passa copo, passa copo, vira copo, vira copo, passa copo, passa copo, passa copo. Tá todo dum? Vira copo Passa copo Vira copo Vira copo Pega copo Ah, vocês estão muito sabidinhos Mas agora eu quero ver vocês fazerem em cima da música Pega copo Pega copo Passa copo Passa copo Vira copo Vira copo Vira copo Vira copo Pega copo Passa copo Passa copo Pega o copo Vira copo Vira copo Pega copo Passa copo A pobre galinha não sabe voar Enquanto uma vida vive de lua Se ele é tão pesado E a galinha não sabe o que é que voa E a galinha não Toca aqui E a galinha não sabe o que é que voa E a galinha não sabe o que é que voa E a galinha não sabe o que é que voa E a galinha não sabe o que é que voa E a galinha não sabe o que voa E a galinha não sabe o que voa E aí E aí E aí E aí E aí E aí